Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo mais uma gota de O Livro dos Espíritos hoje nós vamos encerrar o capítulo 3 com a questão número 59 Considerações e Concordâncias Bíblicas Concernentes à Criação nós vamos usando como base no nosso estudo o livro da Editora M a tradução da Editora M a questão não é necessariamente uma questão é uma consideração o item é 59 e nós temos aqui duas páginas de considerações extraordinárias de Kardec sobre todas essas situações do capítulo 3 que nós vimos sobre a criação, formação dos mundos formação dos seres vivos povoamento da terra, adão diversidade das raças humanas pluralidade dos mundos considerações que vão ser estudadas agora que vamos estudar agora que arrematam toda essa situação trazendo claramente a ideia de um Deus muito mais importante muito mais perfeito infinito mesmo em todas as suas características em todas as suas atribuições e só positivas por ser divindade inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas e fazendo um apanhado da Bíblia entendendo que a Gênesis escrita por Moisés o primeiro livro da Bíblia que também faz parte do Pentateuco da Torá esse início Gênesis quer dizer princípio ou início enfim e essa Gênesis que foi escrita por Moisés é uma alegoria é uma metáfora é uma história que você conta para pessoas que ainda não tem como alcançar determinadas situações eu sempre brinco com o mesmo exemplo que é para nós memorizarmos quando a gente vai falar para uma criança em terra e idade e pergunta para a gente como que eu nasci normalmente a gente fala olha o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e aí nós fomos no hospital e você nasceu e dependendo da idade da criança isso já é mais do que suficiente e ela já compreendeu o que aconteceu não é mentira não é verdade mas também não é mentira é uma alegoria quer dizer a grosso modo foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu mas não é isso o nascimento não é isso como todos nós sabemos então dentro dessa comparação dessa analogia que eu estou fazendo a Gênesis trazia a criação do mundo a formação do mundo o princípio das coisas alegoricamente de uma forma que nós espíritos ainda infantis à época poderíamos compreender hoje mais adolescentes espiritualmente já temos embora contestadores já temos condições de entender um pouco melhor a situação da criação com o advento da ciência inclusive que nos dá grandes informações mas vamos lá item 59 vamos a gente vai comentando no meio enfim é muito bacana vamos lá os povos formaram ideias bem divergentes sobre a criação conforme o grau de suas luzes a razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias o que foi revelado pelos espíritos confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos a objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados no entanto uma análise séria leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a um sentido muitas vezes alegórico quando os espíritos vem falar que existem mundos habitados Jesus já dizia na casa do meu pai há muitas moradas quando nós sabemos a grandeza da Via Láctea por exemplo Andrômeda que é uma galáxia próxima aqui que muito provavelmente vai colidir com a Via Láctea daqui sabe Deus quantos milhares de anos ou talvez até milhões de anos Andrômeda que foi possível captar com os instrumentos da Terra tem um trilhão de estrelas um trilhão a nossa galáxia teria em torno de 400 bilhões de estrelas e essas estrelas tem planeta em volta então você imagina a quantidade de planetas que tem por aí estou falando de duas galáxias uma do que se conseguiu depender até agora um trilhão de estrelas você parou para pensar nesse número e a nossa galáxia onde está o Sol onde está o nosso planeta tem 400 bilhões de estrelas olha o tamanho só dessas duas imagina a quantidade infinita quase que tem de galáxias por aí imaginar que só tem gente aqui na Terra achar que Deus é desse tamanhinho e não com a grandeza toda que ele tem não é mas essas informações científicas mais do que o Espiritismo traz essas informações não são tão antagônicas tão contrárias assim com as inscrições bíblicas com os livros sagrados e a gente vai ver por que a questão do primeiro homem representado por Adão como o único tronco da humanidade não é de forma alguma a única respeito da qual as crenças religiosas tiveram que se modificar o movimento da Terra apareceu numa certa época tão contrário ao texto sagrado que não há forma de perseguições de que essa teoria não tenha sido pretexto quantas pessoas não foram queimadas por dizer que a Terra não era o centro do universo a gente sabe que não é hoje a gente sabe que não é e as religiões tiveram que aceitar que não é que a Terra gira em torno do Sol tiveram que aceitar porque é assim que acontece que o Sol gira em torno do buraco negro da Via Láctea vão ter que aceitar quer dizer não tem o que fazer ficar preso a uma ideia dogmática é o que realmente prejudica a nossa evolução dogmática no que diz respeito a religiões e no entanto a Terra gira apesar dos anátomas apesar dos xingamentos apesar da discordância de alguns e hoje em dia ninguém poderia contestar esse fato sem pôr em risco a sua própria razão que a Terra é redonda já se sabe desde antes de 1500 que é um globo já se sabe desde antes de 1500 que é facinho de se comprovar e outra a estação espacial que está na órbita da Terra a cada 45 minutos ela vê um pôr do Sol e um nascer do Sol pela velocidade que ela está girando em torno do globo terrestre em torno do globo terrestre a sonda que chegou ontem hoje é dia que dia hoje hoje é dia 12 de dezembro de 2022 a sonda que voltou à Terra ontem estava orbitando a Lua deu várias voltas na Lua e caiu ontem aqui na Terra voltou ontem aqui para a Terra com imagens impressionantes sobre a Lua que é um globo e sobre a Terra que é um globo porque dá para ver quando ela está circundando a Lua dá para ver a Terra que é um globo quer dizer ah eu não quero acreditar eu acho que a Terra é plana e que lá na Antártida tem uma entrada para o centro oco da Terra onde tem mamutes acredito problema seu nós estamos estudando uma doutrina séria que não vai ficar corroborando com esse tipo de situações e tão séria que Kardec diz aqui no próprio livro dos Espíritos se a ciência avançar em pontos que esta obra está dizendo diferente esqueçam essa obra e fiquem com a ciência porque a doutrina espírita é uma doutrina religiosa que nos religa a Deus é uma doutrina filosófica que faz com que nós modifiquemos a nossa vida nosso modo de pensar e cresçamos individualmente também além do coletivamente e a força a força das coisas nos empurra e é uma doutrina científica para que a ciência nos dê a base onde pisar os pés firmes no chão isso é muito importante a Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em seis dias e fixa a época da criação em cerca de quatro mil anos antes da era cristã ou seja seis mil anos até então a Terra não existia ela foi tirada do nada o texto é formal e eis que a ciência positiva a ciência inexorável vem provar o contrário a formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis do mundo fóssil e está provado que os seis dias da criação constituem outros tantos períodos cada um deles possuindo talvez várias centenas de milhares de anos isso não é mais um sistema uma doutrina uma opinião isolada trata-se de um fato tão certo como aquele do movimento da Terra que a teologia não pôde deixar de admitir prova evidente do erro a que se está sujeito quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem que quase sempre é figurada com isso devemos então concluir que a Bíblia é um erro não mas que os homens se enganaram ao interpretá-la porque esses seis dias da criação podem sugerir e sugerem que são seis eras diferentes com a última dessas eras trazendo a criação trazendo o ser humano para a vida sobre a Terra aí bate eras com bilhões de anos aí beleza aí está tudo dentro do sistema ao explorar os arquivos da Terra a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície e essa ordem está de acordo com aquela indicada na Gênesis como eu acabei de dizer com a diferença de que em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas realizou-se sempre por sua vontade mas segundo as leis segundo a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos perfeito Deus mais completo ainda na minha opinião Deus seria por essa razão menos grandioso e menos poderoso sua obra seria menos sublime por não gozar do prestígio da instantaneidade evidentemente que não seria necessário ter uma ideia bem mesquinha da divindade para não reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos se a terra girasse alguns quilômetros mais perto do sol não haveria vida na terra se a terra girasse alguns quilômetros mais longe do sol não haveria vida na terra como nós conhecemos só para você ter uma ideia e haveria colisão entre outros planetas enfim viraria um caos é tudo milimetricamente feito perfeitamente feito para funcionar a bíblia já dizia isso da vontade de Deus todo poderoso mas com as alegorias para a época como eu disse aquela situação de você explicar para a criança como que nascem as crianças de uma forma alegórica a ciência longe de desmerecer a obra divina apresenta para nós sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus pelo fato mesmo de que ela se realiza sem derrogar as leis da natureza perfeito a ciência quanto a isso quanto a isso de acordo com Moisés coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos na Gênesis no sexto dia criou o homem contudo Moisés coloca o dilúvio universal no ano de 1654 enquanto a geologia nos mostra o grande cataclisma como anterior à aparição do homem visto que até hoje não se encontra nas camadas primitivas nenhum indício de presença humana nem de animais pertencentes à mesma categoria do homem do ponto de vista físico porém nada prova que isso seja impossível diversas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito portanto pode ser que de uma hora para outra se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana então reconhecer se há se reconhecerá que nesse ponto como em outros o texto bíblico é uma figura é uma metáfora a questão que resta saber é se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé ora a duração necessária para a formação de camadas fósseis não permite confundi-los e a partir do momento em que se tiver descoberto os indícios da existência do homem antes da grande catástrofe ficará provado que Adão não é o primeiro homem ou que sua criação se perde nos confins dos tempos contra a evidência não há raciocínios possíveis e será preciso aceitar esse fato como se aceitou do movimento da terra e os seis períodos da criação hoje já se tem por exemplo na Ásia que a China também é na Ásia mais precisamente na China nós encontramos hoje fósseis e relatos de civilizações mais antigos do que o tempo de Adão só para você ter uma ideia e embora já se tenham novas descobertas mas o primeiro ser humano o primeiro hominídeo Lucy data de muito tempo antes de Adão estamos falando de milhões de anos antes de Adão certo? então na época de Kardec ainda não tinha havido a confirmação dessas descobertas hoje já temos e sabemos por exemplo que quando saíram do Egito os judeus os hebreus saíram do Egito e foram para a Terra Prometida lá já tinha gente e além de ter gente lá havia nesse local na Terra Prometida havia pessoas mais desenvolvidas intelectualmente mais evoluídas intelectualmente e moralmente e tinha muita gente lá e já havia civilizações muito mais avançadas no Oriente sem falar no que havia de Incas mais e Astecas aqui na América certo? mas os aborígenes lá na Austrália enfim havia havia toda essa população além daquela situação contada nos textos bíblicos que relatam no que diz respeito a Noé no máximo uma grande catástrofe que aconteceu numa região circunscrita porque não tinha como saber por exemplo o que acontecia na América o que acontecia no sul da África enquanto estavam registrando a situação de um possível dilúvio na região onde estava Noé e aí você vê a população tinha que ter crescido absurdamente a partir de Adão e Eva 1600 anos depois 1654 anos depois acaba o mundo de novo e começa com a família de Noé e a partir da família de Noé surgiram os negros surgiram os asiáticos surgiram os indígenas surgiram os aborígenes não né só pra gente poder entender nós temos que ter a franqueza ao estudar né a existência do homem antes do dilúvio geológico é na verdade ainda hipotética mas não nos parece ser tanto assim admitindo-se que o homem tenha surgido pela primeira vez sobre a terra há 4 mil anos antes de Cristo e que 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída com exceção de uma única família conclui-se que o povoamento da terra date somente da época de Noé ou seja 2350 anos antes da nossa era 2350 anos antes de Cristo ora quando os hebreus emigraram para o Egito no século 18 antes de Cristo encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização a história prova que nessa época as índias e outras regiões eram igualmente prósperas mesmo sem levar em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época bem mais remota teria sido então necessário que no século 23 23 23 antes de Cristo ao século 18 antes de Cristo ou seja no espaço de 600 anos não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas supondo-se que as outras não o fossem mas que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual o que contraria todas as leis antropológicas resumindo aqui num espaço de 600 anos se tivesse havido o dilúvio num espaço de 600 anos o que aconteceu aqueles que descenderam de Moisés perdão de Noé aqueles que descenderam de Noé da família de Noé esses tinham muito mais evolução tecnológica do que o povo hebreu como assim lá no Egito tinha uma civilização extremamente avançada até para os dias de hoje na Índia na China como aconteceu isso em 600 anos povoou-se tudo isso em 600 anos os descendentes de Noé saíram e conseguiram chegar no Egito e povoar todo o Egito com muito mais inteligência do que os próprios descendentes de Noé povoaram a China a Índia tudo com características diferentes de corpo com características diferentes de inteligência perceberam tem que ser analisado com coerência a diversidade de raças vem ainda reforçar essa opinião o clima e os hábitos produzem sem dúvida modificações nas características físicas mas sabe-se até onde pode ir a influência dessas causas e além disso o exame fisiológico prova a ver em certas raças diferenças estruturais mais profundas que aquelas produzidas pelo clima entre as diferentes raças a diferentes composições de músculos de caixa craniana de formato do maxilar há diferenças profundas que se saíram tudo numa família só como é que acontece isso entendeu o cruzamento das raças produz os tipos intermediários ele tende a apagar os caracteres extremos mas não produz diferenças tão grandes assim entre raças apenas cria variedades ora para que tenha ocorrido cruzamento de raças seria necessário que houvesse raças distintas certo então não dá pra mim num ponto só como explicar a existência delas atribuindo-se-lhes um tronco comum o único lugar de onde vieram e sobretudo tão próximo 600 anos como admitir que em alguns séculos 6 certos descendentes de Noé tivessem se transformado a ponto de produzir a raça etíope por exemplo tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha ah o lobo e a ovelha saíram de um ponto só não dá né o elefante e o pulgão não dá o elefante e o pulgão né a ave e o peixe também não dá ainda uma vez nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos tudo se explica pelo contrário admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é comumente designada admitindo-se a diversidade das origens Adão como alguém que viveu há 6 mil anos e povoou uma região ainda desabitada tudo bem o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com cataclismos geológicos até porque não se tinha informação de que aquilo aconteceu em todos os lugares não tinha internet amigo não tinha como você mandar um um videozinho e falar assim ó aqui também tá chovendo viu avisa Noé que nós vamos morrer tudo aqui ó porque não tem arco aqui pra nós nós vamos morrer tudo aqui avisa lá e 40 dias depois essa água foi pra onde ah mas foi pros polos não sei o que para de querer achar pelo em ovo né é mais fácil entender a lógica das coisas levando-se levando-se em conta enfim a forma alegórica característica do estilo oriental que se encontra nos livros sagrados de todos os povos por isso é prudente não acusar tão levianamente de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde e como tantas outras oferecer provas de sua autenticidade àqueles que as combatem as ideias religiosas longe de perderem algo engrandecem-se quando caminham ao lado da ciência é o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável o espiritismo veio numa época em que a ciência e a religião estavam muito separados estavam muito muito distantes isso é ruim isso fatalmente atrasou a evolução humana fatalmente atrasou a evolução humana nós temos aí um período negro na era negra da humanidade que atrasou a gente com certeza e foi responsável talvez nós estivéssemos lá sendo responsáveis por essa era de trevas na terra é verdade mas o fato é que o planeta como um todo as pessoas do planeta como um todo foram atrasadas por essa situação agora cabe ao espiritismo trazer resgatar essa essa união da ciência com a religião novamente para que caminhando passo a passo a ciência nos dê as certezas que nós precisamos a evolução crescente a metamorfose crescente das novas descobertas porque as religiões dogmáticas e sem ciência se apegam a certas situações que não tem o que fazer quantas pessoas não foram queimadas em fogueiras da inquisição porque diziam que a terra era redonda ou porque diziam que a terra não era o centro do universo e foram queimadas vivas porque a ciência estava longe da religião a religião perto da ciência e perto da filosofia criam essa a ciência perto da da religião e da da filosofia cria essa doutrina maravilhosa chamada espiritismo cristianismo redivivo dirigida diretamente por Jesus o espírito de verdade na terceira revelação no consolador prometido por ele mesmo que volta para reunir essas três esses três pilares esses três pés que mantém que sustentam essa doutrina que nos permite a evolução ciência religião e filosofia vamos com esse tripé bendito conseguir entender as coisas conseguir compreender o que é metáfora o que é alegoria o que é uma forma simplista de explicar as coisas para os os espíritos mais novos mais jovens no que diz respeito a encarnações e aí a gente vai tirando boas lições e vai evoluindo aos pouquinhos os exilados de capela onde estão na bíblia exilados de capela o livro de Edgar Armand e o livro que fala também a respeito a caminho da luz de Emmanuel psicografado por Chico Xavier onde estaria na bíblia na saída de Adão e Eva do paraíso quando expulsos do paraíso foram Adão e Eva e vieram para a terra para arar a terra com o suor do seu rosto essa é uma alegoria uma metáfora que pode ser atribuído aos exilados de capela por exemplo como que o Moisés diria isso para o povo há tantos e tantos séculos ele ia chegar para aquele povo que fazia bezerro de ouro o povo ruim que era aquela gente lá que provavelmente éramos nós também né estávamos lá o povo ruim duro ia chegar para eles e falar assim olha tem um planeta que orbita a estrela capela e esse planeta passou de provas expiações para regeneração e aí sete milhões de espíritos foram aceitos por Jesus aqui na terra para povoar aqui e se instalaram basicamente como incas maias aztecas egípcios adâmicos e orientais e os egípcios que são aqui os nossos algozes aqui né de onde a gente saiu da escravidão são os mais evoluidinhos que já vão voltar para já vão voltar para a capela porque já conseguiram já a evolução que eles faltavam fica fácil explicar assim né ah Deus criou o homem a mulher fizeram bobagem lá vocês não podem mais ficar no paraíso então vocês vão para o lugar para arar a terra com o suor do seu rosto mais simples para aquela época certo bom amanhã nós vamos falar do princípio vital começarmos o capítulo 4 vamos falar dos seres orgânicos e inorgânicos a vida e a morte inteligência e instinto eu sou Fábio Pereira essa mais uma gota hoje não foi uma gota hoje foi um balde de espiritismo mas precisávamos encerrar o capítulo terceiro e a gente volta amanhã com muito mais um beijo para você que fica tchau e a gente volta